No vídeo de hoje, irei mostrar um adesivo que irá valorizar muito aqui no CSGO e que vocês esqueceram completamente desse adesivo. Vale muito a pena e recomendo demais pra vocês. Ficou interessado e curioso em saber qual é esse adesivo? Então vem comigo e bora cair pro conteúdo. Fala galera, Salamito Gamer aqui. Prazer, quem não conhece me chama Simon e nesse canal eu passo o máximo de dicas pra você que quer evoluir aqui no CSGO. E trazendo muitos fundamentos como dicas, trazendo os meus pensamentos e como você pode adquirir a sua gameplay. Fazendo com que eu pedi patente e consiga evoluir muito rápido no CSGO. Além dos vídeos detalhados de valorização de adesivos e cápsulas que eu estou fazendo aqui pra vocês. E pra chegar mais de enrolação e bora cair pro conteúdo? Vem comigo. Então o adesivo que eu separei aqui pra vocês é esse teia brilhante da operação teia fragmentada. A operação retrasada, né? Em que trouxe os primeiros agentes, Alp, Gangnir e muitas outras skins fenomenais dessa operação. Além de trazer um adesivo brilhante e específico dessa operação. Então eu recomendo esse adesivo, porque ele não pode ser mais dropado aqui. É um adesivo específico da operação. E o sistema de missões era diferente. Atualmente você pega missões e dá pra escolher esse. Ó, se eu quero adesivo tal eu posso escolher. Ou se eu quero abrir a coleção da Mirage, por exemplo. Que traz Alp e Hydra, eu posso escolher. Já há dois anos atrás, nessa operação teia fragmentada. O sistema era diferente. Você não podia escolher qual coleção você queria. Fazendo com que os preços de todas as skins, inclusive adesivos, subam. Então galera, como vocês podem estar vendo aqui. Tem o teia dourado e tem o teia brilhante. Que ambos também vão valorizar. O que eu vou optar nesse vídeo aqui é pelo teia brilhante. É um pouco mais caro? É. Mas vale com certeza muito mais a pena. Além de ter seus detalhes chamativos nessa teia. Então eu vou abrir aqui o adesivo dentro do jogo pra vocês. E mostrar de forma detalhada. De como esse adesivo dentro do game. Então galera, como vocês podem ver. Aqui dentro do jogo esse adesivo é muito legal e muito bonito. Principalmente por seus detalhes roxos, alaranjados também. E caso você queira raspar o adesivo e deixar somente a marca da aranha. Também pode ser feito. Então se vocês rasparem até um certo ponto. A parte roxa do fundo do adesivo vai sumir. Somente ficando assim a ilustração da aranha. Que é fenomenal. Podendo fazer crafting de armas com esses adesivos aqui também. Então nesse caso aqui é o teia brilhante. E como vocês podem estar vendo aqui na tela. Eu separei aqui o preço dela. Que atualmente no mercado está por R$7,24. Que é um preço muito bom. Principalmente quando a gente for analisar aqui. O gráfico desde o início. Vamos ver aqui. Filtrar por desde o início aqui assim. Então começou por R$13. Foi abaixando conforme foram gerando esses adesivos. É comum abaixar o preço. Depois que a operação sai do CSGO. Costuma dar um hypezinho. E não para de crescer. Não para de crescer. Inclusive chegou a R$68,00 com R$61.00. Teve um hype muito bom nesses adesivos. Principalmente para quem comprou aqui a R$8,50 e pouco. Então valeu muito a pena. Aí de lá para cá. Esses adesivos foram caindo muito. Foi caindo muito. Até chegar aos preços atuais. Que está R$7,24 no mercado da Steam atualmente. Mas daí você me pergunta. Qual é o melhor momento para comprar esses adesivos? É agora ou esperar um pouco um tempo. Abaixar esses adesivos que podem abaixar ainda também? O que eu recomendo para vocês. É esperar um tempo. Principalmente pelos adesivos agora do Estocolmo 2021. Abaixarem. Então a galera vai comprar muitas cápsulas. Esses preços. Todas as skins do mercado costumam cair. Juntamente com esse adesivo aqui. Vai sofrer. Principalmente para quem tem muitos desses adesivos. Vai vender para comprar as cápsulas. Para guardar adesivos. Então vai vender esses adesivos assim ó. Desesperadamente. Fazendo com que o preço abaixe. Então eu vou comprar muitos desses adesivos. Quando o desconto sair dos 75%. E ficar lá pelos 5% e pouco de novo. Como era no início. Então isso vai subir com certeza. Principalmente depois de 5 anos. Nossa senhora. Esse preço aqui vai estar 100 pila um adesivo. E principalmente porque não dropa. Mas é único e exclusivo da operação. E outro fator que explica o preço desse mercado. É por ter 2.786 no mercado atualmente desses brilhantes. Fazendo assim com que o preço suba também. Quanto menos adesivos tem no mercado. Mais alto o preço fica. E como vocês podem estar vendo aqui. Esse teia normal aqui da operação. Está atualmente R$0,39. Então esse preço aqui também do normal. Vai abaixar um pouquinho lá pelos 20 e poucos. E daí é a hora de comprar também. Eu vou seguir esse pensamento. E vou lucrar de forma inteligente. E ó. Como vocês podem estar vendo. Tem bastante ainda no mercado né. Tem R$9.815 no mercado também. Então isso já é bastante coisa. Se for compararmos com o brilhante. Já não tem tanto assim. Então eu vou comprar em bastante quantidade. E o que eu recomendo aqui para vocês. Por exemplo. Se vocês quiserem comprar agora. Vocês podem também. Por exemplo. Está R$7.24 aqui. O preço da adesivo. Eu posso pegar. Eu tenho R$122 na Steam. Eu posso simplesmente pegar aqui. E comprar. Sei lá. Comprar 3. Posso comprar 3. Eu gasto R$21. O que eu recomendo para vocês. É deixar R$7.20. Eu vou deixar R$6. R$6,00 ó. R$6,00 3. De R$21. Foi para R$18. Seriam R$3.00 que eu iria economizar. Então. Já só deixar minha encomenda ali. Se alguém vender. Melhor para mim. E se ninguém vender. Mano. Está aí. Se alguém vender. Mano. É lucro para mim. Entendeu. Já é um preço muito bom. Principalmente se eu for pagar R$6.00 por cada adesivo desse. Tá ligado. Esse é o menor preço da história desse adesivo. Ao longo de dois anos. Então vale muito a pena. Eu tenho certeza. Pode confiar na Caldo Salamito. E vem comigo. Que é sucesso. Inclusive. Se tu não se inscreveu ainda nesse canal. Se inscreva. Estamos rumo a 100 inscritos. Por favor. Inscreva-se aqui. E deixe o like no vídeo. Me ajuda demais. Tamo junto. Então é isso. Meus manos. Eu espero de coração que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que tenha te ajudado. E que tenha entendido sobre a valorização desse adesivo. Eu espero que eu também tenha te ajudado de coração. Então é isso. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!